Música Não tem como avisar, tipo, galera Que raiva que dá, né? Mas eu já briguei demais aí e eu era considerado chato dos corais Se a gente pisar e perder, se a gente chorar, não vai ter mal Aí agora eu dou umas cutucadinhas, subiu o que eu falei? Alto aí Pode pisar, calma Tudo a nossa direita são corais, gente E o coral está vivo Ele vai ficar exposto, mas não é o tempo de ele morrer, não A natureza é perfeita Daqui a pouquinho a maré começa a subir de novo E o coral que está na água leva o nutriente que o coral está fora precisa para sobreviver É tudo perfeito Só nós que estragamos, né? Se não tiver regras, normas, o ser humano destrói tudo, gente Infelizmente Tem lugar é difícil É 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 E aí Essa parte a nossa direita a partir de agora é uma área reservada ao mergulho de cilindro Inclusive tem uma equipe fazendo mergulho aí Uma profundidade de um metro e meio, dois metros no máximo Até por sinal o cilindro fica pra fora da água A gente tenta Vai pegando a esquerda agora Pega a esquerda do Vini e vai dando a mão pra ele Todo mundo estacionando um à esquerda do outro agora Pedalando, pegando a esquerda, dá a mão pro Vini lá Quem for agora dá a mão pro outro menino ali, pro colega Vamos estacionando à esquerda agora Um à esquerda do outro, como aconteceu lá na frente Vai pegando à esquerda, estacionando na esquerda Vai abrindo pra esquerda pra que todos estacionem Um no ladinho do outro Claudio, eu tô na água lá pra nós, por favor Tá bem baixinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau